Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados, fui treinado. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. A linha de fronteira se rompeu. Câmara de Ecos, Câmara de Ecos, Câmara de Ecos. Cresci sob um teto sossegado. O medo que escorre da banca é o mesmo que lava a calçada. A mão que acolhe o ombro no verso tem coronhada. Eu sei que os tempos são outros, que o sonho vermelho ruim é porque rimo, porque escrevo, que estou na mira do seu fuzil. Mas aí, eu não caminho só, com manas e manos em sintonia. No ventre, uma nova utopia da história. Queremos colar os pedaços do encontro dos finos rastros, o rosto do novo carrasco. Queremos o laço, trocar o nome das ruas, tirar os cotunos da lua, pôr os massacres em tribunal. Sabe, não pode ser herói quem um dia foi general. Porque o passado volta quando não se aprende a cruzar os braços e serrar os dentes. Nós não queremos paz. Temos outra palavra, revolta e organização popular. Isso não é só uma preza aos mortos, é um grito, um canto de guerra. Uma arma subterrânea, que na vida sitiada, entre catracas, enquadros e balas de borracha, rasga na superfície do dia a dia, entre versos e feridas, uma bomba atômica, uma armadura divina, uma certeza revolucionária, chamada poesia. Apesar de todos os poderosos, apesar de cada lei, de cada esculacho, seguimos com nossos versos, com nossos gestos, na resistência ativa. Deixem os discursos para o palanque. Nossa trajetória se faz com luta e não com tranqüência. Apesar de todos os poderosos, apesar de cada lei, 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 de cada lei,